Sim, o Kremlin hoje fez mais uma declaração de apoio ao Maduro, o porta-voz do presidente russo Vladimir Putin disse que a oposição venezuelana deveria aceitar a sua, aspas, derrota, fecha aspas, e dar os parabéns para o presidente Maduro. Qual é a ironia dessa observação dos russos, Carol? É que o regime russo é uma autocracia até pior do que a autocracia do Maduro. É um lugar onde nós tivemos eleições no ano passado e o presidente Putin mais uma vez venceu sem conseguir, sem que a oposição pudesse de fato fazer campanha, sem que a mídia seja livre. Existe um controle muito grande, muito forte na política russa por parte do Vladimir Putin. Candidatos que não podem se candidatar para as eleições, partidos políticos que são completamente assediados, muitos imigrantes, especialmente aqueles que tinham algumas pretensões políticas ou que não concordam com as políticas do governo do Vladimir Putin. Então, em resumo, um governo que é muito parecido com o do Maduro, provavelmente até pior, mais duro com relação à oposição, com relação à liberdade de expressão. No final das contas, nós estamos falando de uma aliança aí de autocracias, de verdadeiras ditaduras que oprimem ali o seu povo e estão sempre em volta com essas críticas e acusações de manipulação das eleições.